Fala pessoal, tudo bem? Aqui Rafael Andrade e é com muita alegria que a gente está dando o start aí da nossa semana Partiu Nuvem. Semana de muito conhecimento, muito conteúdo Azure que a gente vai estar trazendo aí para toda a nossa comunidade. Hoje, primeiro dia de conteúdo, a gente vai ter conteúdo durante cinco dias. Esses conteúdos vão estar rodando do dia 26 até o dia 30. Para o nosso primeiro dia, a gente vai estar rodando esse conteúdo offline. Se você já está vendo esse vídeo, esse vídeo já está postado no nosso canal. O horário programado vai ser sempre às 20 horas para cada um dos dias da semana. Primeiro conteúdo, a gente vai estar falando sobre VPN site to site. Então vai ser um conteúdo voltado para você conseguir montar a sua conexão entre a sua empresa com o Azure. Eu estou trazendo esse conteúdo porque muitas pessoas me questionam como eu posso fazer um ambiente de testes, validar a conexão VPN site to site. Quero estudar para prova ou quero emular esse ambiente antes de aplicar em produção. Então vou mostrar uma forma prática e fácil de você conseguir emular o seu teste de conexão VPN site to site. Seguindo aí na nossa semana, a gente vai ter dia 27 uma parte de app services. Então a gente vai estar trabalhando com web app, como a gente provisionar uma aplicação web sem ter um servidor, ou seja, rodando serverless como plataforma essa nossa aplicação. Esse é um conteúdo muito bacana, um conteúdo bem diferenciado. Na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre Azure Kubernetes Services, o AKS. Galera, é um conteúdo que cai bastante na prova Z104. O pessoal diz que tem um pouco de dificuldade no entendimento, pois é um conteúdo novo. A gente tem falado que é uma parte mais voltada para a infraestrutura ágil, para DevOps. Então a ideia dessa semana, principalmente para as lives, para o conteúdo ao vivo que a gente vai estar trazendo nos dias 27, 28 e 29, é falar de conteúdos diferenciados. Ok? Então a parte de AKS e de Kubernetes Services vai ser totalmente nova. A gente vai estar introduzindo aí conceitos de container e como que a gente faz a orquestração desses containers com o Azure Kubernetes Service. No dia 28, ou melhor, no dia 29, na quinta-feira, vai ser o dia talvez mais especial aí dos nossos conteúdos. Por quê? A gente vai estar trazendo uma parte de terraform, ou seja, como que a gente vai automatizar o deploy da nossa infraestrutura como código, que é um tema muito pedido aí pela galera da comunidade. As principais vagas de mercado hoje que a gente tem visto, eu sempre falo, as melhores vagas, as vagas que pagam mais, elas estão trazendo conteúdo, principalmente da parte de container e da parte de infraestrutura como código. Pensando nisso e atendendo os pedidos da galera da comunidade, a gente vai trazer esse conteúdo. O pessoal me diz, Rafael, não tem muito conteúdo em português, não tem muito conteúdo assim, explicado do começo, do princípio, para essa parte de terraform, que é a ferramenta das queridinhas, digamos assim, também de infraestrutura como código, por isso a gente escolheu ela. Então a gente vai estar trazendo os conceitos básicos, como que você vai estar fazendo seus deploys, montando seus primeiros códigos, vai estar fazendo o deploy via Visual Studio, certo? Direto do Visual Studio para a nossa estrutura de Azure. Então vai ser uma aula top, galera, acompanhe. Além disso, a gente vai ter duas grandes novidades. Nessa aula do dia 29, a gente vai estar abrindo as inscrições para mais uma imersão Azure, certo? A imersão Azure 3.1. Vai ser uma imersão totalmente remodelada, então a gente vai ter três dias de conteúdo ao vivo, certo? Vão ser três dias inteiros aí, com muito conteúdo. E para quem já conhece a imersão, é conteúdo hands-on, né? 100% prático, onde a gente vai estar implementando os principais serviços e funcionalidades do Azure. Então se você quer aprender na prática como implementar serviços do Azure, vem com a gente que esse é o treinamento correto para você. Além disso, a gente vai ter vários sorteios nessa quinta-feira. Então a gente vai estar sorteando três cursos 100% gratuitos. Uma vaga vai ser para essa turma de imersão Azure 3.1. Depois nós vamos ter uma vaga para a turma do programa de certificação Azure 900, programa que tem certificado muitas pessoas aí, muitos alunos, que vai ocorrer durante o mês de novembro. E uma vaga da nossa turma de AZ-104, que é um treinamento muito top, mais de 45 horas de aula, mais de 50 laboratórios práticos, que está certificando a galera também AZ-104. Vai ocorrer no mês de dezembro e a gente vai estar dando uma vaga inteiramente gratuita. Além disso, duas participações especiais de colegas nossos da comunidade. A gente vai estar com o Eduardo Show, que vai estar sorteando aí para a gente dois vouchers para certificações Azure. Então aqueles que forem premiados podem marcar suas provas do Azure inteiramente grátis. Vão ser dois vouchers. E também a Valéria, nossa outra colega de comunidade, que vai estar atuando como coordenadora da trilha de DevOps e de Cloud no TDC, no The Developers Conference, que vai acontecer em dezembro em Porto Alegre. Vai ser totalmente online, ao vivo. E ela vai estar sorteando também dois vouchers de participação. O TDC, para quem não conhece, é um dos maiores eventos de TI que a gente tem no Brasil. O Brasil ocorre nas principais capitais e a Valéria vai estar disponibilizando como coordenadora de trilha dois vouchers para a nossa comunidade. Então, quinta-feira vai ser o dia top. Galera, se inscreva aí no nosso evento para você estar participando e concorrendo a todos esses brindes que vão ser sensacionais. E para a gente fechar a semana, não menos importante, a gente vai trazer um conteúdo sobre Azure com File Server 100% nuvem. Então, a gente vai mostrar como implementar o seu File Server 100% na nuvem, mantendo todo o seu permissionamento NTFS integrado com o Active Directory. Então, vai ser mais uma aula top, conteúdo offline disponível na sexta-feira, 20 horas aí no nosso canal. Certo, galera? Então, vamos dar início aí a nossa semana parte o nuvem com esse primeiro conteúdo, onde a gente vai estar falando sobre VPN site-to-site. Certo, galera? Grande abraço a todos, espero que vocês gostem bastante, o conteúdo vai ser muito top. Então, vem com a gente que essa semana vai ser muito diferenciada, ok? Grande abraço e vamos para o conteúdo prático. Então, galera, iniciando aí a nossa semana parte o nuvem, estou muito feliz de poder estar divulgando esse material e estar compartilhando com todos vocês ao longo dessa semana. É um conteúdo que a gente preparou aí, não só esse, mas todos os conteúdos preparados com muito carinho para todos vocês, para que possa estar agregando aí bastante conhecimento e estar impulsionando vocês aí em cima da plataforma Azure. Para esse primeiro tema, o nosso primeiro conteúdo offline, a gente vai estar falando sobre VPN site-to-site no Azure. Então, a gente vai estar mostrando como implementar um laboratório, se você quer treinar, quer validar como que eu posso implementar e ver na prática isso funcionando. Caso você não tenha aí um dispositivo de borda, a gente vai estar mostrando como você simular toda essa infraestrutura no Azure e ter uma experiência exatamente igual ao que você tem que fazer no seu ambiente de produção. Beleza, galera? Então, para a gente começar, primeiramente, para quem não me conhece, vou estar me apresentando. Eu sou Rafael Andrade, eu trabalho aí como coordenador de infraestrutura na empresa Processor, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atuo também como instrutor aí na TFTec, acho que a grande maioria do pessoal da comunidade deve me conhecer. Então, eu sou arquiteto Azure, trabalho também como MCT aí, como instrutor Microsoft. Sou especialista também na parte de Office 365 e estrutura on-premise. Então, deixo aqui os canais de contato. Quem quiser me mandar e-mail, tiver dúvida, quiser trocar uma ideia sobre qualquer um dos nossos conteúdos, pode me mandar e-mail, rafael.andrade.com.br. As nossas redes sociais aí na TFTec, treinamentos online no LinkedIn, todo o nosso conteúdo é divulgado lá. No Instagram também, TFTec.online, nosso conteúdo também está disponível no Instagram. E no canal do YouTube, onde vocês estão acessando hoje esse conteúdo, hashtag Partiu Nuvem, vocês vão estar visualizando o nosso canal. Pode se inscrever, pode compartilhar conteúdo, pode dar um like aí que vai ser muito bem-vindo. Certo, galera? A gente tem também o nosso grupo do Telegram, para quem conhece. Para quem não conhece ainda, acessa o nosso site www.tftec.com.br, que lá você vai ter acesso. A gente já está aí com 500 pessoas no nosso canal do Telegram, compartilhando muito conhecimento. É uma comunidade que cresceu muito ao longo de 2020. A gente está com muitas pessoas certificadas e é um local onde a gente troca ideias, certo? Não é apenas o Rafael que fala, então é toda a comunidade que se apoia, se ajuda, troca ideias e todo mundo cresce com isso, ok? Então, galera, para a gente iniciar aí o conteúdo da nossa semana Partiu Nuvem, para o primeiro dia a gente vai estar falando de VPN, site to site, certo? Os próximos dias, a parte de App Services vai ser a live ao vivo. O terceiro dia a gente vai estar falando sobre AKS, Azure Kubernetes Services, na quarta-feira. Quinta-feira vai ser um dos dias mais especiais, a gente vai falar de Terraform, todos os nossos brindes, sorteios que a gente vai estar dividindo aí com a comunidade. E na sexta-feira, o último dia, Azure sobre File Server 100% nuvem, mantendo seu permissionamento NTFS integrado com seu Active Directory. Startando, pessoal, o nosso primeiro conteúdo, dia 1, a gente vai implementar uma VPN site to site no Azure. Esse é um conteúdo que o pessoal geralmente pede bastante, por quê? Porque o pessoal quer ver a implementação, quer fazer na prática esse lab, esse treinamento, mas esbarra às vezes na dificuldade de que precisa do lado on-prime, ou seja, do lado da nossa borda, nosso ambiente local, ter um IP, certo? Um IP público para poder configurar isso, tá? A gente lembra que não aceita NAT para fazer esse tipo de configuração, o que dificulta um pouco mais. Então, eu vou mostrar uma forma prática, a gente tem várias maneiras de montar uns laboratórios práticos para isso, mas eu vou mostrar a forma que eu acredito ser o modelo mais prático e fácil de se implementar e testar, e é uma coisa que eu sempre mostro nos nossos treinamentos para os nossos alunos. O que a gente vai fazer? A gente vai simular todo esse ambiente dentro do Azure. Então, a gente vai criar um virtual network, uma VNet específica para o ambiente de Azure, e vamos criar numa região totalmente diferente, com IP totalmente diferente, uma VNet diferente, o nosso ambiente simulando o ambiente on-premise. Nesse ambiente on-premise, a gente vai fazer a instalação de um servidor com o serviço de RHAS da Microsoft, então o próprio Windows Server vai fazer o papel de firewall de borda para a gente. Posso utilizar outro equipamento, posso utilizar outro firewall de borda, posso utilizar Linux? Pode, certo? A gente tem N maneiras de fazer isso, eu vou estar mostrando a maneira que eu julgo mais prática e fácil para que a maioria da comunidade consiga implementar e fazer esses testes, então a gente vai fazer em cima do Windows mesmo com o RHAS, beleza? Então, para a gente começar, galera, a gente falando aí da VPN site-to-site, o que é VPN site-to-site? Um primeiro conceito. Então, quando a gente fala de VPN, a gente está falando aí do nosso virtual network private, que é a gente conseguir criar uma rede virtual privada, passando com esse tráfego totalmente criptografado. A gente brinca que a gente utiliza, na maioria das vezes, um meio não seguro para criar uma rede segura. Como assim, Rafael? Um meio não seguro, ou seja, a gente utiliza a internet, a nossa saída de internet pública, para criar uma conexão segura, ou seja, a gente cria um túnel totalmente criptografado, ponta a ponta, nesse caso, entre o nosso ambiente Azure com o nosso ambiente on-premise, utilizando o nosso link de internet. Então, a gente sai pela rede pública, mas é um tráfego totalmente criptografado. Quando a gente monta esse cenário de VPN, a gente interliga duas redes, a gente está falando, propriamente dito, de uma VPN do Azure, mas pode ser uma VPN on-premise, ligando dois ambientes totalmente segmentados, e a gente cria um ambiente estendido. Ou seja, a nossa rede on-premise, a nossa rede do Azure, ela vai estar funcionando como se fosse apenas uma rede única. Então, eu vou enxergar, se for do meu objetivo enxergar todos os ambientes que eu tenho on-premise do Azure, a gente vai estar trabalhando como se fosse uma única rede, como se estivesse dentro do mesmo segmento. E isso é bacana, isso é muito importante para que o nosso ambiente comece a trabalhar num formato híbrido. A gente precisa estar trabalhando dessa forma. Rafael, o VPN em site do site é a única maneira de eu estar integrando o meu ambiente on-premise com o meu ambiente de Azure? Não, a gente tem, por exemplo, possibilidade de integrar com o ExpressRoute. Então, é um link de fibra ligado diretamente do site da Microsoft com o nosso data center. É o link, o modelo mais performático, mas também é um modelo que você precisa fazer um investimento maior. Então, geralmente, as empresas têm trabalhado com a VPN em site do site. Grandes empresas que estão com workloads grandes rodando na nuvem é que partem para esse modelo de ExpressRoute. Não são todas as operadoras que conseguem entregar o ExpressRoute, então a gente tem que validar. Geralmente, na região onde você tem o seu data center, você vai ter que validar qual é a empresa de telefonia que pode estar fazendo essa última milha que a gente fala para entregar esse serviço de ExpressRoute da Microsoft. Então, aqui, como que funciona uma VPN site-to-site? Então, a gente tem aqui um cenário site-to-site. Aqui, a gente está com um modelo completo, além de um site-to-site, a gente colocou até um point-to-site. Mas, como que funciona, pessoal? Desse lado esquerdo, eu tenho o meu ambiente de Azure. Então, eu tenho uma VNet, por exemplo, rodando aqui em IstoS. Aqui, eu tenho as minhas redes dentro do Azure, trabalhando com o barramento 10.10, barra 16, 10.11, barra 16. E aqui, eu tenho o meu ambiente on-premise, certo? Tenho aqui as minhas redes on-premise, 10.5116, 10.5216. Tenho um servidor de radios que eu posso integrar também dentro da minha VPN para fazer essa autenticação. Tenho um Active Directory Domain Service rodando aqui. E eu quero linkar essas minhas duas redes, minha rede on-premise com a minha rede do Azure. E aqui, eu posso criar o meu túnel. Falando de VPN do Azure, site-to-site, eu crio um túnel, IPsec, trabalhando com o protocolo seguro, totalmente criptografado, certo? Então, esse túnel, eu posso criar ligando as minhas duas redes. E, a partir do momento que eu fecho esse túnel, essas redes vão se enxergar como se fosse um ambiente único, como se fosse uma rede única, estendida. E eu posso compartilhar esses recursos através desse meu túnel. Além disso, não é o conteúdo para este tema, mas a gente tem outro tipo de VPN, que é a VPN Point do site. Ou seja, quando eu tenho o meu cliente e esse meu computador cliente, digamos assim, ele vai ter um cliente de VPN. E eu vou conectar a partir desse cliente de VPN com a minha VPN do Azure também. Então, o que eu faço? Eu coloco esse cliente diretamente na minha VPN. Então, esse computador que eu estou usando aqui, esse notebook, ele vai receber um IP de VPN e voltar trafegando como se eu estivesse com um cabo de rede espetado lá dentro do data center da Microsoft. Então, a VPN Point do site é utilizada para conectar diretamente um cliente específico, um cliente único, na minha rede do Azure. E a VPN Point do site, a gente liga todo o nosso ambiente on-premise com o ambiente do Azure. A gente tem alguns pré-requisitos para estar configurando a nossa VPN site-to-site. Isso é um conteúdo que cai muito em prova, é muito pedido nas provas de AZ-104, AZ-303. Então, eu sempre elenco os cinco pontos específicos que a gente precisa ter para estar configurando a VPN Point do site. Primeiramente, certo, mais básico, a gente precisa ter um virtual network. Então, eu preciso ter um virtual network no Azure, eu preciso de uma rede no Azure para começar a configurar esse ambiente. Sem virtual network, não tem como a gente configurar. Dentro desse virtual network, eu vou ter as minhas subnets, padrão isso. E eu preciso ter um gateway de subnet, que vai ser aonde eu vou rotear esse meu conteúdo, onde eu vou rotear quando eu identificar que eu quero sair pela VPN, ele vai usar esse gateway de subnet para trafegar, para direcionar esse tráfego para a minha VPN. Para o meu próximo passo, que é o virtual network gateway. Então, o virtual network gateway vai funcionar como se fosse o nosso equipamento de borda, o nosso appliance de VPN dentro do Azure. A partir dele é onde eu vou criar todas as conexões, vou configurar como que eu vou conectar isso, como que vai trabalhar, se vai ser uma VPN ativo-ativo ou não, vai ser ativo-passivo, como que eu vou estar trabalhando. Então, através do virtual network gateway. Dentro disso, eu preciso configurar um local network gateway. O que é o local network gateway? É onde eu vou identificar a minha rede on-premise, ou seja, onde eu vou dizer, olha, esse meu virtual network gateway vai conectar com essa rede on-premise. E é no local network gateway onde eu vou colocar o IP público da minha borda, on-premise, onde eu vou dizer com quais redes on-premise que eu vou estar falando. Então, sempre quando a gente falar de virtual, virtual network gateway e virtual network, é que a gente está falando do Azure. Quando a gente fala de local, local network gateway é o dispositivo que vai conectar na minha rede on-premise. Então, local é on-premise. E o nosso VPN connection, certo? Depois de tudo isso configurado, eu vou criar um connection que vai ser o, propriamente dito, fechar essa conexão entre Azure, VPN do Azure e o meu ambiente on-premise. Então, no connection, onde eu vou definir essa conexão, vou ativar que essas redes comecem a falar e se comunicar. Um ponto muito importante, pessoal, que a gente tem para a gente começar a configurar a nossa VPN, a gente entender os SKUs de virtual network gateway. O que é o SKU, Rafael? O SKU é o modelo que eu vou estar implementando, ou seja, o tipo de dispositivo que eu vou estar configurando. Isso é diretamente proporcional ao preço que eu vou estar pagando por esse meu dispositivo. Então, a gente começa com o SKU Basic. O SKU Basic já é um SKU um pouco defasado. Ele já não é dos modelos mais novos. Então, eu indico você, se você trabalha em uma empresa de médio porte, já você começar a trabalhar com o VPN gateway 1. Quais são as limitações que a gente tem? Por exemplo, se você trabalha com o SKU Basic, você tem limitações de número de túneis que você vai criar, no máximo 10. Muitas vezes, se você tem uma pequena ou média empresa, isso pode não ser um problema. Então, a gente tem conexões point to site, também o número máximo aqui de conexões que você vai ter. Aqui é um ponto muito importante. Eu tenho o tipo de conexão, o tipo de criptografia que eu vou trabalhar. Por exemplo, o IK V2 e eu tenho o OpenVPN. Se eu quero trabalhar com uma VPN point to site hoje, que os meus clientes, os notebooks autentiquem com o usuário do AD, integrado com o Azure AD, eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque eu preciso de OpenVPN para estar autenticando os meus clients no Active Directory. Então, já não serviria esse tipo de conexão. E outro ponto muito importante é o que a gente vai ter aqui de banda, certo? Qual é o throughput que a gente vai ter? Então, se eu estou trabalhando com o Basic, eu tenho somente 100 MBPS para trabalhar. Vamos dizer que o meu link de internet, que eu tenho um on-premise dedicado para trabalhar com essa VPN, seja de 200 MB, 200, 300, 500 MB, eu já não vou conseguir utilizar toda a performance desse meu link trabalhando com o SKU Basic. E também a gente tem a questão do BGP, que é quando a gente vai utilizar o BGP, quando a gente estiver trabalhando geralmente com uma VPN ativo-ativo. Quero fazer uma VPN cruzada, que a gente diz para ter uma alta disponibilidade maior. Então, quando a gente está trabalhando com o modelo Basic, a gente não tem o suporte a BGP. A gente tem a geração 1 e a geração 2 também, pessoal. Então, quando a gente selecionar esse tipo de SKU, automaticamente ele vai ser da geração 1, a gente não tem a opção de trocar a geração. E quando eu trabalhar com esse tipo de VPN, ele vai trabalhar com geração 2, ok? Então, aqui está no detalhe todos os itens que cada tipo de SKU suporta para você escolher qual vai ser o melhor item que você vai trabalhar. E é claro, o preço, como eu falei, diretamente proporcional. Quanto maior a performance você tiver, quanto maior o suporte a conexões, a throughput de rede, maior vai ser o custo que você vai ter do seu Virtual Network Gateway, ok? E agora, pessoal, a gente vai para a parte prática. A gente vai começar a implementar o nosso ambiente e vamos testar aí na prática, vamos ver como funciona a criação desse ambiente de VPN, site de site dentro do Azure. Como que a gente vai implementar esse ambiente de testes? Aqui está o nosso desenho, tá? Como eu já falei, eu vou criar um resource group aqui na região east-west2 e ele vai estar trabalhando como se fosse... Como se fosse não, ele é o meu ambiente de Azure propriamente dito. E eu vou criar um segundo resource group que ele vai simular a nossa rede on-premise, que vai ser totalmente segmentado, vai estar numa região diferente, região sul do Brasil, com as vnets separadas, vocês sabem que vnets não se comunicam, a não ser que eu faça um peering, por exemplo. E aqui a gente vai fazer essas vnets se comunicarem, porque a gente vai estar trabalhando com elas num formato de VPN, certo? A gente vai linkar e vai simular isso como se fosse uma rede on-premise. Aqui a gente vai configurar a nossa máquina, que vai trabalhar como se fosse o meu firewall, vai estar com o serviço de RHAS instalado. Depois de configurado, a gente vai pingar essas máquinas, vai se conectar nessas máquinas, trabalhando como IP interno. E a gente vai ver que fechou realmente a VPN, porque se a gente não tiver uma conexão entre essas vnets, a gente não consegue trabalhar elas com IP interno. E é isso que a gente vai estar fazendo. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para a parte prática, que é a parte que interessa, que todo mundo quer ver funcionando. Para começar, pessoal, a gente vai começar criando a nossa estrutura do Azure, criar a nossa vnets, criar a nossa máquina virtual e criar o Virtual Network Gateway. O Virtual Network Gateway é o ponto mais demorado. A Microsoft recomenda entre 20 e 40 minutos para fazer o deploy de um Virtual Network Gateway. É claro que a gente vai mandar criar ele e vai utilizar esse tempo de deploy para estar trabalhando em outros itens. Ok? Então, a gente vai startar com o nosso ambiente aqui. Esse ambiente aqui, pessoal. A gente vai montar primeiramente essa parte. Enquanto a gente estiver fazendo o deploy do Virtual Network Gateway, a gente pode começar a montar a estrutura que vai simular a nossa rede on-premise. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar criando do zero. Vocês sabem que o nosso conteúdo sempre parte do zero. Ou então, se a gente tiver algum outro vídeo para linkar e ir explicando esse começo. Mas a gente gosta sempre de criar o conteúdo do zero para que você aprenda. Quem não tem o conhecimento, muitas vezes, básico, consegue pegar e montar esse ambiente 100%. Então, vamos começar criando o nosso Resource Group. Então, o Resource Group vai se chamar RG-Azure. Vai ser o nosso ambiente de Azure. RG-Azure. A zona que a gente falou vai ser East to S2. Tag. Eu digo para vocês, pessoal. Quem me conhece, faz treinamento com a gente, está acostumado sempre a gente trabalhar com tag. Então, vai ser aqui ambiente-Azure-VPN. Para a gente saber depois onde é que a gente gastou esse dinheiro, quanto a gente gastou para fazer esse lab. Então, eu gosto sempre de colocar a nossa tag para quem quer validar os custos. Depois vai saber exatamente. Olha, eu gastei X reais ou X dólares no meu laboratório de VPN. Então, a gente fez o deploy aqui do nosso Resource Group. O que a gente vai criar agora? Vamos voltar para o nosso desenho. Agora, a gente vai criar a nossa VNet, que é essa estrutura pontilhada aqui dentro. A gente vai criar essa VNet e depois a gente vai criar dentro dela essa subnet. Sub-LAN-Azure. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui no menu à esquerda, Virtual Networks, ou pode digitar aqui em cima, onde vocês acharem melhor para buscar o serviço que a gente vai configurar. Eu vou adicionar o Virtual Network. A gente vai selecionar o único Resource Group que a gente criou, o RG Azure. Ele já vai modificar a região. E o nome da nossa VNet vai ser VNet-Azure. VNet-Azure. Opa, ficou errado aqui. VNet-Azure. Qual é o IP que a gente colocou, pessoal? Vamos olhar aqui no nosso desenho. 10.0016. Então, esse é o IP que a gente vai estar trabalhando. É o IP Default já. A gente só vai mudar o nome dessa nossa subnet. Vou clicar nela aqui. E aqui a gente vai colocar sub-LAN-Azure. Então, a gente só mudou o nome. A gente vai deixar esse range mesmo. É o primeiro range que a gente está utilizando. Vai dar um save. Vamos avançar. Parte de segurança. A gente não está configurando Bastion. Não vamos colocar uma proteção de DDoS avançada. E nem estamos trabalhando com o Firewall também. Na tag, a gente vai usar a tag que a gente criou aqui. Tag de ambiente. Azure VPN. Vamos dar um review. E vamos mandar ele fazer a criação. Então, pessoal. O que a gente está fazendo aqui? O primeiro ponto. Um dos primeiros itens que a gente tem de pré-requisitos. Lembra dos cinco pré-requisitos que eu coloquei. O primeiro deles é a gente ter um virtual network. O segundo, a gente ter um gateway de subnet. Então, na sequência, a gente vai ver como a gente cria esse gateway de subnet. Eu vou dar o create aqui para ele validar. Eu vou voltar aqui para a gente ver quais são os itens. Estamos criando o virtual network. E após isso, a gente vai criar o gateway de subnet. Na sequência, a gente vai criar o nosso virtual network gateway. Que vai ser como se fosse o nosso dispositivo de borda do Azure. Que vai possibilitar essas conexões. Então, a gente vai aguardar o término desse deploy. Já finalizou. Está finalizando, na verdade, aqui. E quando a gente finalizar, a gente tem uma subnet. E a partir disso, a gente vai criar o nosso gateway de subnet. Já finalizou. Vou clicar aqui em go to resource. Ele já vai atirar diretamente para a nossa vnet. Está aqui a vnet. 10.0016. E a gente vai para essa parte aqui. Subnets. Já temos uma subnet. Sub-la-azure. Vai ser essa subnet que vai conversar com a nossa rede de VPN. Como que a gente cria o nosso gateway de subnet? Fácil. A gente tem esse botãozinho aqui. Gateway de subnet. E o que ele vai mostrar para a gente? Uma rede. Um range. Um escopo que ele vai criar. E o que ele vai... O que a gente define aqui, pessoal? Isso aqui, a Microsoft gosta de perguntar, às vezes, em prova. A gente pode criar uma rede menor. Por quê? Porque eu não vou usar essa rede, essa subnet aqui. Esse gateway de subnet. Eu não vou precisar de 251 IPs. Eu preciso... Posso criar um barra 27. Certo? Então, posso criar um barra 27 que é o suficiente. Por quê? Porque eu reduzo a quantidade de IPs que vão ficar reservados. Como eu estou trabalhando ali com uma vnet barra 16, não faria falta aqui. Mas no ambiente de produção, quando a gente trabalha com os escopos mais limitados, até por questão de segurança, é ideal que você reduza ali a sua subnet para um barra 27 que já é o indicado pela Microsoft. Então, a única alteração que eu vou fazer... Notem que o nome a gente não pode trocar. Porque o nome é utilizado quando a gente estiver dentro do nosso Virtual Network Gateway. Ele vai precisar adicionar esse gateway de subnet. E ele vai trabalhar sempre com esse nome. Se você não tiver um gateway de subnet, ele não encontrar esse nome nas suas subnets, ele não vai funcionar. Ok? Então, isso não se muda. O nome é default. A gente só vai mudar o tamanho do nosso range aqui para um barra 27. Vai dar um ok e ele vai fazer esse deploy. Ali, está pronto o deploy. Então, o que a gente criou aqui, pessoal? Criamos o nosso Virtual Network Gateway, criamos o nosso Gateway de subnet. E agora a gente vai para a parte core mesmo desse conteúdo, que é criar o nosso Virtual Network Gateway. O VPN Gateway, como a gente chama. Então, pessoal, vamos para o nosso Virtual Network Gateway. Eu vou colocar aqui em cima, Virtual Network Gateway. Lembrem, Classic, a gente não utiliza Classic. Classic é o nosso modelo antigo, portal antigo. Não utilizamos mais, a não ser num caso muito específico que você vai utilizar o Classic. Então, vamos selecionar aqui o nosso Virtual Network Gateway. Como eu falei, é o momento onde a gente tem o maior tempo de deploy. Hoje, esse tempo reduziu, né? A Microsoft sugere entre 20 e 40 minutos. Geralmente, a gente está batendo ali bem próximo dos 20, um pouquinho mais de 20. Mas isso aqui era um problema quando a gente tinha as provas AZ-103 e AZ-300. Com o conteúdo, você tinha a parte prática, laboratório mesmo. A gente sofria um pouco quando tinha que fazer o deploy, por exemplo, de um Virtual Network Gateway, porque demorava muito tempo. Nome, pessoal. Vamos colocar aqui, Virtual Network Gateway, VNG, traço. Ou melhor, ele não vai deixar aqui usar esse traço. Vamos colocar aqui, TFTEC 01. VNG de Virtual Network Gateway. A zona que a gente... A região onde a gente vai estar hospedando é a mesma região que a gente está trabalhando, né? East-West-2. Aqui, pessoal, a gente escolhe... A gente tem opções muito importantes aqui, que eu sempre falo, pessoal, tomem bastante cuidado para escolher isso, porque muitas vezes, algumas alterações você vai ter que deletar o seu Virtual Network Gateway, e se não, ficar corretas. Algumas você consegue mudar, outras não. E quando a gente está trabalhando, você deletar e criar um Virtual Network Gateway, daqui a pouco você perde mais de uma hora. Então, cuidem bem isso, cuidem os requisitos do equipamento que você vai estar utilizando. O tipo de Gateway, a gente pode trabalhar com o tipo de Gateway de VPN, que é o que a gente vai trabalhar, VPN Site-to-Site ou VPN Point-to-Site, e o Express Route, que é aquela fibra da Microsoft ligada dentro do seu datacenter. Então, você escolhe qual é o tipo de conexão e isso vai diferenciar o seu Gateway. No nosso caso, VPN. VPN Type, pessoal, muito importante. Route-Based ou Policy-Based? O Policy-Based é um modelo já mais defasado, que é onde a gente trabalhava geralmente com umas rotas mais estáticas. Quando a gente tinha modelo de portal antigo, classic, a gente usava o Policy-Based, mas a gente tinha que trabalhar com muita coisa na mão, cadastrando rota, criando na mão. Alguns equipamentos antigos, defasados, eles obrigam que você trabalhe com esse formato. Mas a grande maioria é Route-Based. Inclusive, se você selecionou o Policy-Based, pode ser que você não consiga conectar o seu dispositivo por causa desse tipo de configuração. Então, eu posso dizer para vocês que a grande maioria dos equipamentos vai estar trabalhando como Route-Based. E quando a gente escolhe o Route-Based, a gente trabalha com as rotas dinâmicas, né? Então, a gente não precisa estar cadastrando rota na mão, a não ser que seja um item específico. Mas o próprio Azure já identifica as conexões que a gente tem que fazer, os IPs on-primes que a gente vai estar trabalhando e cria essas rotas para a gente, ok? Isso aqui você vai ter que cuidar para não ter que modificar depois, ter que deletar e recriar o seu Virtual Network Gateway. Aqui a gente tem os modelos, o modelo Basic que eu falei para você. Use somente se você tem uma pequena empresa, se você não precisa fazer VPN Point-to-Site autenticada com AD, usar certificado, por exemplo. E se você precisa de um threshold, de um throughput de rede de 100 MB para baixo, tá? Porque se você precisar de um link maior que 100 MB, você não vai conseguir trabalhar. Então, eu recomendo, se você já é uma média empresa, utilize o VPN Gateway 1, que vai estar servindo melhor você. O Generation, né? Notem que eu tenho o Generation apenas 1, porque esse formato VPN 1 suporta apenas esse modelo. Quando eu estou trabalhando com o VPN 2, lembra a tabelinha que a gente viu? Eu tenho os dois modelos, posso escolher as duas gerações, tá? No nosso caso, a gente vai deixar um Virtual Network. Vai perguntar qual o Virtual Network que você vai estar trabalhando, que você vai estar conectando com o seu ambiente on-premise. Vai ser o VNet Azure, que é o único que a gente configurou. E olha lá, pessoal. Olha o subnet, ele automaticamente vai buscar. A gente não seleciona aqui esse Gateway de subnet. Por isso que a gente tem que ter esse nome, senão ele não entende que a gente está trabalhando com um Gateway de subnet. IP público, pessoal, IP público é importante. Por quê? Porque vai ser o IP que o nosso Virtual Network Gateway vai estar trabalhando. Vai ser esse IP público que eu preciso para colocar no meu dispositivo local, no meu dispositivo on-premise, para poder fechar esse túnel. Então, eu preciso ter o IP público do Azure. Aqui a gente está colocando o host desse IP público. Então, eu vou trabalhar ele como VPN, TFTec, vou colocar aqui, public IP. Public IP, o PIP. VPN, TFTec e PIP. Pessoal, muito importante, a gente pode habilitar o Active Active Mode. O que é isso? Por padrão, a VPN do Azure tem um modelo de, digamos assim, de alta disponibilidade. Ele já vem por padrão isso, só que o modelo básico, o modelo por padrão dessa alta disponibilidade é ativo passivo. Ou seja, se a gente tiver uma queda no meu Virtual Network Gateway, ele vai levar ali até uns dois minutos, aproximadamente, para fazer uma virada de chave e conectar, e mudar para um Virtual Network Gateway que estava trabalhando como passivo. Isso o Azure faz transparente para a gente. Ele já tem esse modelo de alta disponibilidade, porém, ele funciona ativo passivo. Vamos dizer que eu tenho duas saídas de internet no meu ambiente on-premise. E eu quero garantir que essas duas saídas de internet estejam conectadas no meu Virtual Network Gateway para ter alta disponibilidade. Eu não posso ficar fora, nem que seja dois minutos. Eu ativo o modo ativo-ativo. Por quê? Porque ele vai me dar um segundo IP público. E aí eu configuro, numa saída de internet minha, um IP público, na outra saída, outro IP público. E eu faço o chamado X, que a gente diz, né? Que é a conexão cruzada para você garantir que você vai estar online praticamente o tempo inteiro. Então, eu aumento a minha disponibilidade. Ele chega a 99,9% quando eu estou trabalhando nesse formato ativo-ativo. E aí, é claro, o ideal é utilizar o BGP para eu poder fazer o meu roteamento, otimizar o meu roteamento entre as minhas redes on-premise. No nosso caso aqui, a gente não vai estar trabalhando com o ativo-ativo. A gente vai trabalhar com o ativo-passivo. Mas é importante você saber que você tem um formato de alta disponibilidade, porém, ele leva aproximadamente dois minutos para fazer essa virada de chave. Seguimos para a parte de tag, a gente vai trabalhar aqui com a nossa tag de ambiente, VPN, Azure VPN, certo? Pessoal, agora aqui, a gente vai levar aproximadamente entre 20 e 40 minutos para poder fazer esse deploy. É o deploy mais demorado, ok? Validadas as nossas configurações, a gente vai clicar no Create. E aí, a gente vai seguir montando o restante do nosso ambiente, aproveitando aí esse tempo que a gente tem. Voltando, pessoal, para a gente ver o que está faltando, tá? A gente já criou o Virtual Network Gateway, ou melhor, o Virtual Network, criamos o Gateway de subnet, e agora, estartamos o deploy do nosso Virtual Network Gateway. Depois de configurado, a gente vai criar um Local Network Gateway, que vai ser onde a gente vai colocar qual é o IP do nosso ambiente on-premise, quais as redes on-premise que a gente vai estar trabalhando, e, finalmente, fechar um VPN connection, certo? Então, é mais ou menos nesse formato que a gente vai trabalhar. Voltando para o nosso desenho, isso aqui já está sendo criado, essa parte de Virtual Network já está criada, a nossa subrede está criada. O que a gente vai precisar de uma VM? Por que a gente vai usar uma VM? Para a gente fazer os testes de conectividade, tá? Então, a gente vai criar uma VM, eu vou criar essa VM, pessoal, aqui dentro do ambiente do Azure, vai ser totalmente segmentada. Inclusive, essa VM, o que eu vou fazer? Eu vou criar ela sem IP público, eu vou criar ela somente com um IP privado, para a gente garantir que a gente está fazendo esse acesso por dentro da VPN, ok? Então, vamos lá. Enquanto ele está fazendo esse deploy, eu vou clicar aqui com o botão direito em Virtual Machines, vou abrir uma nova guia, e a gente vai fazer a criação da nossa VM, a nossa máquina virtual do Azure, para que a gente possa fazer os testes de conectividade posteriormente. Então, a gente vai adicionar uma nova máquina, vamos selecionar o nosso Research Group, o Research Group do Azure. O nome dessa máquina vai se chamar VM-Azure, ele já pegou a região de acordo com o nosso Research Group, não vamos colocar nenhuma opção de alta disponibilidade. Que tipo de máquina vai ser, pessoal? Essa máquina não faz muita diferença para nós, mas a gente vai trabalhar com o Windows Server 2019. tamanho de máquina, vamos deixar no B2S, 2VCPU 4GB de memória RAM, uma máquina pequena, a gente só quer fazer um teste de conexão. Aqui eu vou colocar o meu usuário e senha, lembrando, aquela senha com a complexidade alfanumérica, 12 caracteres. Depois disso, portas que eu vou liberar. Vou liberar já a porta 3389, onde está liberando isso? Dentro do nosso NSG, Network Security Group. Vou liberar a porta 3389, porque a gente vai conectar via RDP. Parte de disco, não vou mudar nada, vou deixar um disco Premium SSD, não vou fazer nenhum tipo de alteração, não é o nosso foco nesse momento. Parte de network, aqui sim a gente vai fazer uma pequena alteração. Já pegou a nossa VNET, que é a única que a gente tem, a nossa subnet também. Aqui na parte de IP público, onde eu vou remover o IP público. Vou colocar como non. A gente não vai usar IP público, somente o IP privado. A gente já tinha dito que ele vai liberar a porta 3389, e é somente isso. Parte de gerenciamento, eu vou apenas desabilitar o monitoramento. Por quê? Porque eu vou ter que criar um storage account para armazenar esses logs, eu não vou criar aqui, vou deixar como desabilitado. Vamos para a parte avançada, também não vamos trabalhar de nada de extensão, de máquina virtual, a gente só quer a máquina propriamente dita. Vou colocar a minha tag aqui, de ambiente, VPN, Azure VPN. Vamos dar o review, e disparar a criação da nossa máquina virtual. Vai fazer a validação, mandamos criar a nossa máquina virtual. Só validando, ele está fazendo a criação do nosso virtual network gateway, como eu falei, vai levar entre aproximadamente 20 e 40 minutos. E aqui ele vai começar a criação da nossa máquina virtual. Enquanto ele está fazendo esse deploy de máquina virtual e esse deploy de virtual network gateway, a gente vai para o nosso ambiente on-premise. A gente não criou nada de ambiente on-premise, então o que a gente tem que fazer aqui? Criar o nosso resource group, o RG local, na região sul do Brasil, criar essa VNet com esse endereçamento, uma subnet, aqui eu não preciso subnet de gateway, não é exigido quando a gente está trabalhando on-premise, e depois instalar a nossa máquina virtual que vai trabalhar com o serviço de RHAS. Então, bora criar esse ambiente. Vou de novo aqui no resource group, vou clicar com o botão direito para abrir uma nova aba, para a gente ficar acompanhando os nossos deploys. E aqui a gente vai criar um novo resource group. Este resource group vai se chamar RG, RG traço local. E a região sul do Brasil, para a gente ficar bem segmentado, pessoal, trabalhando de forma bem segmentada. E aqui também eu vou colocar a mesma tag. A ideia da tag, como eu falei para vocês, é para a gente medir os custos que esse laboratório vai nos consumir posteriormente. É uma melhor prática, eu gosto sempre de mostrar na aula, porque quando a gente trabalha em um ambiente produtivo, é isso que a gente tem que fazer, taguear todos os nossos recursos para conseguir ter um rastreamento de custos posteriormente. Então, criamos aqui a primeira parte, o resource group, agora a gente vai criar essa VNet, VNet local, com o endereçamento 192.168.16. Então, voltando aqui, vamos em virtual network, vamos adicionar a nossa segunda VNet, qual o resource group? Qual o resource group? Resource group local, VNet, traço local, também na região sul do Brasil. Endereçamento, que a gente vai modificar, 192.168.0.0, opa, ficou 8 aqui, 0.0.0, barra 16. E aqui, como a gente troca o address space, ele remove a subnet que ele estava sugerindo. Então, a gente já vai criar essa nova subnet. O nome da subnet vai ser sub, traço, lan, traço, local. E o address space, 192.168.0.0, barra 24. Certo? Então, seguindo a nossa mesma lógica aí, sub, traço, lan, traço, local. Na parte de security, a mesma coisa, a gente não vai alterar nada, de bastion, de ddos, de firewall. Vamos para a parte de tag, a mesma tag que a gente está utilizando, de ambiente. O valor é jvpn. Vamos dar um review aqui, e esperar que ele faça a criação neste nosso ambiente. Vamos validar como é que estão os nossos outros deploys. Está rodando aqui o nosso deploy ainda. Vai demorar mais um pouco, com certeza. E aqui o deploy da nossa máquina virtual está concluído. Vamos clicar aqui em GoToResource. Dentro da nossa máquina virtual, notem que a gente não tem IP público, a gente tem somente o IP privado, e é esse IP que a gente vai utilizar para estar fazendo a comunicação e garantindo que a gente está trafegando via VPN. Se a gente vai ter VPN, não tem por que ter um IP público, né, pessoal? Voltando aqui para o deploy, nosso virtual network finalizou. Então, vou clicar aqui no GoToResource. Está aqui o nosso virtual network, localizado na região sul do Brasil, o nosso address space, a nossa subnet, não lembrando, a subnet que vai emular, vai estar simulando o ambiente local, ela não precisa ter um gateway de subnet, ok? Então, para a gente validar, pessoal, o nosso desenho, esse lado aqui, praticamente criado, né? Falta alguns detalhes na configuração da VPN, mas já temos a máquina, já temos a vnet, o virtual network gateway está fazendo o deploy, já temos a subnet. Aqui, já temos o resource group, já temos a vnet, a subnet configurada. O que a gente vai criar agora? Essa VM aqui, a VM traço FW, de firewall. Então, vamos ir aqui em máquinas virtuais, vamos adicionar uma máquina virtual, nesse resource group que está simulando a minha rede local. Essa VM vai se chamar VM traço FW, simulando o meu firewall de borda na minha rede on-premise. Vai ser um Windows Server 2019, por quê? Porque a gente vai instalar, configurar o serviço de RHAS, para que a gente possa estar fechando esse tipo de VPN. O meu usuário padrão, que eu sempre utilizo, a minha senha padrão. Vamos deixar a porta 3389, lembrando, pessoal, essa máquina precisa ter IP público, por quê? Porque é o nosso firewall, então a gente tem que ter um IP público na borda, para conseguir fechar a conexão, porque a gente precisa passar esse IP público para o Azure, certo? Ok, parte de disco não vamos modificar, aqui sim. Na parte de network, a gente vai modificar, então aqui a gente vai ter o nosso IP público, ok? A gente precisa desse IP público, muito importante para a gente. E a única modificação em relação a outra máquina, é que a gente vai estar com esse IP público aqui, se você já tem um, você pode utilizar, se não, você pode criar um novo IP público. Um ponto importante, pessoal, para vocês conseguirem manter o laboratório de vocês, quando vocês desligarem essa máquina, você associar um IP estático, por que um IP estático? Porque no momento que vocês desligarem essa máquina, desalocarem, derem um stop nessa máquina, o que vai acontecer? Essa máquina vai perder o IP, e aí lá no Azure, você vai ter que ir lá e adicionar dentro do local network gate, e o novo IP da máquina. Então, se você vai usar esse lab por mais dias, coloque em um IP estático. Se você vai usar somente agora, testar e tirar o laboratório fora, aí tudo bem, pode usar o dinâmico. No nosso caso, a gente vai colocar o estático por uma melhor prática para quem vai estar fazendo os laboratórios e vai manter por mais dias. Parte de gerenciamento, a mesma coisa, a gente vai desabilitar a parte de monitoring aqui de boot diagnostics para não ter que criar um storage account. Avançado, não vamos modificar nada. Parte de tags, a gente vai colocar a nossa tag de ambiente. Vamos dar um review e mandar criar essa nossa máquina virtual que vai ser a máquina de RHAS. Ok? Vamos dar um create e aí a gente vai aguardar a finalização dessa máquina para dar sequência. Aqui na nossa outra máquina, eu já vou até fechar essa aba aqui porque a gente já concluiu. E aqui a gente está aguardando o nosso virtual network gateway que ainda está fazendo este deploy. Vamos dar uma olhada aqui quanto tempo já ele está. aqui foi o RG. Vamos ver se ele está mostrando aqui. 11 minutos já ele está fazendo o deploy, pessoal. Aqui o deploy. 11 minutos rodando. Vamos ver quando ele finalizar quanto tempo que ele levou para fazer esse deploy. E aqui a gente acompanha o deploy da nossa máquina, da nossa VM que vai fazer a função de firewall. Voltando no nosso desenho aqui, o que a gente vai faltar, pessoal? Só as configurações finais depois aqui no virtual network gateway. Na parte de firewall do RHAS, aí sim a gente vai ter que instalar a função de RHAS, de remote access. Vamos ter que configurar a conexão, pegar o IP público do Azure. Vamos ter que cadastrar uma rota para o nosso RHAS estar funcionando. Então a gente vai fazer isso enquanto ele está finalizando o deploy do nosso virtual network gateway. eu acredito que ele vai levar talvez aí mais uns menos de 10 minutos. Os últimos que eu configurei, geralmente ele tem levado em torno de 20 minutos praticamente. Então está no tempo mínimo que a Microsoft está sugerindo. Assim que ele finalizar, a gente já pode acessar essa máquina. Lembrando, essa máquina com IP público, IP público estático. Por que estático? Porque como essa máquina vai simular o nosso firewall de rede interna, quando a gente desligar essa máquina ou desalocar, dar um stop na máquina, ele vai liberar esse IP público e você vai voltar com outro IP público. E aí a VPN não vai fechar porque o Azure não vai encontrar aquele IP. Então é melhor trabalhar com IP estático se você vai usar esse laboratório por mais vezes para que você possa estar buscando novamente conectar a sua VPN. Somente ligando a sua máquina que está fazendo a função de firewall, ele já vai estar conectando automaticamente. Certo? Então assim que ele finalizar, pessoal, a gente tem aqui mais uns pontos. O que vai estar faltando? Vamos voltar. A gente já está na parte de Virtual Network Gateway, dos cinco pontos de configuração da VPN site-to-site. Vai faltar o Local Network Gateway e o VPN Connection. Esses dois são rápidos, o mais demorado é esse cara aqui mesmo. Então depois que a gente finalizar esse aqui, o resto é muito mais rápido, fica mais fácil de a gente concluir. Então, finalizou aqui, pessoal, o deploy da nossa VM. A gente vai dar um go to resource aqui. Nossa VM, que vem com IP público porque vai ser a nossa máquina de borda, vai simular o nosso firewall. Pessoal, é possível fazer com uma máquina que não seja Windows como eu estou fazendo aqui? Se eu quero fazer com o Linux, por exemplo, pode, pessoal, pode fazer. O importante é vocês terem ideia assim, a Microsoft tem alguns fabricantes que ela suporta, ou seja, Cisco, Fortinet, por exemplo, Palo Alto. São fabricantes que são suportados pela Microsoft, está no site da Microsoft que suporta. Então, se você tiver um problema, você pode abrir um chamado com a Microsoft que ela vai auxiliar você a resolver esse tipo de problema caso você precise desse suporte avançado. Se você estiver trabalhando com o Linux, por exemplo, não está na lista de máquinas que são suportadas e você abrir um chamado com a Microsoft dizendo que a sua VPN site do site não está funcionando, a Microsoft vai dizer que ela não homologa esse tipo de configuração e não vai dar o suporte para você. Então, tem que ter cuidado. A gente tem uma linha entre o suportado e o que funciona. O que é suportado e o que foi homologado, você vai ter suporte. e o que funciona muitas vezes não é homologado, você não vai ter o suporte. Para o ambiente de teste é válido, mas para você colocar no ambiente de produção eu já acho arriscado. Então, a gente vai dar um connect nessa máquina aqui, vamos conectar via o IP público para a gente instalar a nossa funcionalidade de RHAS. então, vou estar logando aqui nessa máquina trazer as telas aqui o meu usuário padrão admin.rafael a minha senha vou dar um ok aqui no certificado e ele está fechando a conexão via porta 3389 está conectando aqui, pessoal está aí a nossa máquina conectada a gente vai fazer agora a instalação do serviço de remote access deixar tudo preparado para quando o nosso virtual network gateway finalizar vamos dar uma olhada como é que ele está ainda está fazendo o deploy 16 minutos, pessoal 16 minutos vamos ver quanto tempo ele vai passar dos 20 minutos mas eu posso dizer para vocês que ele está muito mais rápido do que era antigamente estamos conectados aí na nossa máquina virtual vamos esperar aqui ela fechar a conexão abrir o server manager que a gente vai precisar do server manager para fechar essa nossa conexão e instalar a funcionalidade de remote access configurar o nosso firewall ok nossa VPN carregando o server manager lembrando que a gente escolheu uma máquina pequena por isso que ele pode ficar um pouquinho mais demorado mas eu gosto de fazer os laboratórios não com máquinas muito grandes porque a maioria do pessoal que está testando está utilizando contas trial então é importante que a gente tente otimizar o máximo possível o custo da galera que está fazendo esses testes então a gente clicou ali no management adicionar aqui a parte de roles vamos dar um avançar aqui o que a gente vai escolher vai ser nessa parte de remote access onde a gente vai estar trabalhando o serviço de RAS com VPN então a gente vai avançar vamos avançar aqui também na parte de features aqui ele dá uma descrição do serviço de VPN o que a gente vai estar trabalhando aqui com a parte de routing parte de routing e parte de VPN são os dois itens que a gente precisa para estar fazendo esse tipo de configuração pessoal lembrando aqui tudo default a gente não vai mudar nada o foco da nossa apresentação é como a gente fazer vou colocar aqui se ele precisar já restartar já dá o restart automático é a gente montar esse ambiente a gente não vai focar em configurações do RAS até porque como eu disse para vocês se você quer usar um PFSense por exemplo subir uma máquina e instalar um PFSense 100% galera pode usar pode testar o que for preferência para vocês eu sempre uso nos laboratórios nos treinamentos o RAS porque eu acho que é a parte mais fácil mais prática que toma menos tempo de você estar configurando gosto acho legal o PFSense também já fiz laboratórios com o PFSense mas você tem um tempo maior de fazer a configuração do próprio PFSense o RAS é o que eu acho mais rápido e mais prático de você subir esse ambiente e conseguir simular essa configuração de VPN beleza vamos trocar nossa tela aqui pessoal só para a gente ver como é que está o nosso deploy olha lá pessoal finalizou finalizou então a gente viu que levou aproximadamente 20 minutos cravados para poder fazer esse deploy foi rapidinho rapidinho dentro do tempo que a Microsoft estima certo pessoal então agora a gente vai lá no nosso virtual network gateway virtual network gateway a gente já tem o nosso primeiro gateway para a gente não perder aqui vamos só finalizar a configuração do RAS assim que ele finalizar a instalação dessa da nossa feature aqui de RAS da nossa role a gente deixa a máquina dar o restart eu acho que ele vai pedir para restartar e aí a gente volta lá para o virtual network gateway agora a gente vai ter que ir trabalhando em paralelo nos dois para fazer as configurações de conexão de um lado e configurações de conexão do outro lado é importante a gente precisa ter isso a gente precisa estar com os dois deploys ok para que a gente tenha principalmente a parte de IP que a gente vai estar configurando entre um e outro dispositivo certo enquanto ele está fazendo esse deploy aqui a gente vai voltar aqui e a gente vai acessar o nosso virtual network gateway a gente explorar um pouquinho o que a gente tem de configurações então pessoal aqui tem a nossa localização o resource group onde ele está alocado qual é o SKU que a gente escolheu como eu comentei com vocês algumas alterações são possíveis fazer com o virtual network gateway criado outras não outras você tem que deletar o virtual network gateway para poder alterar o tipo de VPN routed based esse cara aqui é muito importante porque a gente vai precisar desse IP público para adicionar lá na nossa máquina com o RAS descendo pessoal parte de configuração então aqui é o que eu posso trocar o que eu posso modificar posso modificar esses três itens aqui notem que eu não posso trocar a geração então por isso que ele aparece somente esses três SKUs quero trocar a geração galera vai ter que fazer o deploy novamente posso mudar para ativo ativo posso habilitar o BGP então isso aqui já melhorou bastante antes ele era muito fechado você não conseguia fazer quase nada tinha que deletar e recriar algumas alterações já são possíveis connection vai ser quando a gente tiver já o nosso local network gateway configurado a gente vai vir para a parte de connection e vai validar esse tipo de conexão quando ele fechou point to site configuration quando a gente estiver trabalhando com a VPN point to site ou seja, vou conectar o meu notebook o meu desktop diretamente com o Azure aqui a gente tem parte de troubleshooting pessoal o que é interessante vou mostrar um pouquinho depois o que pode ser interessante na parte de troubleshooting para a gente estar trabalhando e vai ajudar a gente a resolver alguns tipos de problemas às vezes quando a gente tiver com a conexão que não está fechando não está estabelecendo a conexão parte de propriedade vai mostrar o que a gente configurou aqui para o nosso ambiente o que a gente pode fazer agora pessoal a gente pode configurar o nosso outro item importante local network gateway lembrando o que é o local network gateway ele vai ser onde a gente vai colocar as configurações da nossa rede on-premise o IP externo da nossa rede on-premise do nosso firewall que aqui é a nossa máquina a gente vai colocar qual as redes internas as redes on-premise que a gente vai estar trabalhando então a gente já pode fazer esse tipo de configuração o que eu preciso para fazer ter o IP público da minha máquina que vai ter a funcionalidade de firewall então aqui na nossa máquina VMFW eu posso copiar esse endereço de IP público ok e agora a gente vai voltar aqui e vai para o nosso local network gateway vamos criar um novo local network gateway vamos dar uma adicionar galera olha só essa funcionalidade é novíssima isso aqui foi liberado agora semana passada menos de 10 dias isso aqui é novíssimo e é um item muito bacana eu não coloquei em nenhum treinamento ainda porque saiu agora não coloquei em nenhuma live primeira mão que eu estou falando sobre isso o endpoint quando a gente está trabalhando no modelo atual era só via IP address somente IP address a Microsoft adicionou a possibilidade de você criar um local network gateway por FQDN isso é muito bacana porque se você não tem um IP público estático você pode usar um IP público dinâmico que você precisa ter o seu DNS registrado seu FQDN isso é muito legal para a gente conseguir facilitar um pouco os laboratórios as empresas pequenas também não tem IP estático usa o FQDN usa o registro de DNS com FQDN e você consegue fazer isso isso aqui é novíssimo recém saiu pela Microsoft mas é uma funcionalidade muito bacana que você pode utilizar a partir de agora ok aqui local network gateway pessoal vou colocar o LNG vamos colocar aqui local network gateway TFTEC certo a gente vai usar o nosso IP vai usar o IP que eu copiei o IP público então muito legal essa funcionalidade explorem isso pode ter IP dinâmico precisa ter o FQDN o registro de DNS funcionando vai ser legal address space configuração super importante aqui eu vou colocar quais são os endereços da minha rede on-premise com quem eu vou comunicar e aqui eu tenho a opção de deixar um range um escopo muito aberto ou reduzir esse escopo quero que minha rede trabalhe de forma única como se fosse somente uma rede qual é o endereçamento de rede on-premise que eu tenho vamos voltar lá no nosso desenho olha lá nossa rede on-premise é 192.168.0016 então eu posso colocar aqui 192.168.0.0 barra 16 Rafael se eu quisesse colocar somente aquela subnet que a gente criou a subnet local só quero reduzir esse tráfego poderia colocar posso posso colocar barra 24 Rafael eu tenho outros endereçamentos na minha rede que eu gostaria que comunicassem daqui um pouco 172.16.0.0 barra 24 ou barra 16 posso? posso galera listem todas as redes porque através do local network gateway ele é o cara que vai fazer o roteamento tá propriamente dito o local network gateway serve para fazer o roteamento da nossa rede do Azure para a rede on-premise é onde ele vai entender as redes que ele vai ter que conversar certo então muito importante aqui a gente só tem esse tipo de endereçamento esse address space a gente vai trabalhar com a rede inteira como se fosse uma rede só qual é o resource group que a gente está trabalhando o nosso RG Azure lembrando aqui estou falando de Azure os resource groups que a gente está criando são todos do Azure não é on-premise porque o local é on-premise é como se não existisse nada dentro do Azure local ok então configurado vou dar um create para o nosso local network gateway e a partir disso a gente já vai ter já vai poder ter um connection já vai poder criar um connection por mais que a gente ainda não tenha habilitado na nossa rede local a infraestrutura a gente já tem um IP público que é o básico que a gente precisa e aí o que a gente vai precisar de uma chave compartilhada para poder colocar nos dois locais certo então eu vou voltar aqui lá para a nossa máquina olha lá finalizou a criação finalizado o que ele fala para a gente abrir a configuração pós-deployment do nosso RHAS por padrão o RHAS quando a gente instala ele vai vir estopado vai vir parado ele não tem configuração nenhuma a gente precisa dar um start nele para que a gente comece a trabalhar ok vou clicar aqui em tools a gente tem aqui routing and remote access o RHAS o famoso RHAS muita gente da antiga principalmente deve ter utilizado o RHAS se você não tem um dispositivo de VPN na sua rede o RHAS é uma possibilidade tá pessoal a gente está falando muito da questão trabalho remoto on-premise então o RHAS é uma possibilidade que você tem ok claro tem limitações você tem que validar o que é importante para você o que você precisa de funcionalidades questão de segurança mas é uma possibilidade que você tem que você não precisa comprar uma appliance tem suas limitações a gente vai para a parte de configuração configurar e habilitar o RHAS botão direito aqui no server podem notar que está com o ícone vermelho para baixo que o serviço está down que ele não está ativado então agora a gente vai configurar o wizard de configuração do nosso RHAS qual a opção que a gente vai utilizar a gente tem várias opções com NAT com VPN para um NAT o que a gente vai utilizar é esse aqui conexão segura entre dois VPN duas redes virtuais privadas então é essa opção vai perguntar se a gente quer utilizar aqui o dial up entre as conexões a gente vai colocar que não e ele vai dar o finish é rapidinho para fazer essa primeira configuração depois a gente vai avançar em outras configurações ele vai estar ativando o serviço vai estar fazendo a parte de conexão deu o start pessoal está feito aqui o start a gente já tem todas as nossas interfaces portas a parte de log a parte de IPv4 onde a gente vai utilizar as rotas estáticas então o que a gente vai precisar agora a gente vai precisar criar uma configuração para que a gente possa estar trabalhando o que a gente tem de opções aqui em tasks posso dar o restart por aqui posso habilitar o directory access que é um serviço que já não está muito em utilização a gente vai clicar aqui network interface por exemplo vou criar o meu demand dial interface eu não criei ali naquela primeira opção para mostrar como a gente pode criar diretamente aqui por dentro mas a gente poderia fazer diretamente pelo wizard eu dei um não e aqui a gente vai configurar uma conexão o que é isso aqui é onde eu estou dizendo com quem ele vai conectar estou criando uma VPN digamos assim falando no formato bem digamos leigo vou colocar aqui VPN traço Azure posso ter várias VPN saindo desse dispositivo o que eu vou utilizar VPN mesmo não vou usar o protocolo de PPP over Ethernet não vai ser direto VPN o tipo isso é muito importante qual é que vai ser o tipo de criptografia que eu vou trabalhar hoje a gente trabalha com o IKV2 o IKV2 é o tipo de criptografia mais avançado o IKV1 já é um formato defasado que dispositivos mais antigos utilizavam eu vou trabalhar com o IKV2 é isso que a gente sempre vai estar rodando importante qual é que é o meu gateway o meu virtual network gateway do Azure ou seja qual o dispositivo IP público que eu vou estar conectando então a gente vai lá no Azure buscar esse nosso dispositivo só dei um refresh ele já terminou de configurar o nosso local network gateway então vou voltar aqui no nosso virtual network gateway para a gente pegar o nosso IP público certo então aqui está o IP público vai ser esse cara aqui 52 252 4 3 10 a gente vai colar aqui esse é o nosso IP público do Azure vamos dar um avançar a gente vai utilizar rotas com rota IP para o tráfego de pacotes agora o que ele vai perguntar ele vai pedir uma rota estática a mesma coisa que a gente configurou qual era a rede que a gente já está trabalhando a gente vai fazer aqui de maneira semelhante qual é a minha rede do Azure que eu vou estar trabalhando por quê? porque a partir disso ele vai criar essa rota para ele entender que quando ele estiver falando com o Azure é por aqui que ele deve sair utilizando essa VPN qual é o nosso endereço de VPN ou melhor qual é a nossa rede pessoal do Azure 10.10.10 barra 16 e é isso que a gente vai estar trabalhando aqui 10.0.0.0 a máscara 255 255 0.0 a métrica pessoal o que é a métrica que ele pede a métrica é o posicionamento que ele vai ficar na tabela de roteamento dessa máquina a gente pode dar um ok vamos colocar aqui uma métrica dessa lembrando que ele vai ficar sempre acima ou melhor abaixo das rotas default que já tem ele vai adicionar essa rota se a gente der um route print ele vai mostrar então a gente pode colocá-la mais para o topo mas ele vai ficar abaixo das rotas default ok adicionada a nossa rota então a gente já sabe quando a gente tiver que falar com a rede 10.0.0 ele vai utilizar esse cara aqui essa interface de rede Azure VPN não precisamos colocar credenciais isso aqui é outro tipo de configuração se a gente quer colocar um usuário autenticado não é necessário no nosso caso a gente vai dar um next e finish então aqui pessoal está configurado a nossa VPN do lado do Azure aqui a gente tem outras opções que a gente pode fazer em propriedades o IP se a gente tiver que alterar o IP público do Azure aqui nas opções eu posso fazer uma conexão persistente isso é interessante no ambiente de produção para que ele tente sempre fazer essa conexão que não seja somente quando eu solicitar então eu posso colocar aqui algumas tentativas de conexão três tentativas de conexão com rota persistente ou seja se ele falhar ele vai tentar fazer essa tentativa de conexão novamente aqui o tipo de protocolo que a gente está utilizando o IKV2 aqui pessoal é muito importante é onde eu vou criar a minha frase de autenticação eu preciso modificar esse parâmetro e essa chave compartilhada esse passphrase é onde a gente vai estar colocando também dentro do nosso ambiente do Azure então eu vou criar uma chave aqui vou colocar qualquer tipo de carácter qualquer coisa aqui claro tem que atender ali uns requisitos mínimos de complexidade digitei aleatoriamente por isso que eu vou até abrir um notepad aqui porque eu vou ter que digitar isso aqui lá no Azure também criada a minha frase parte de network onde eu posso modificar aqui propriedades de network dessa conexão por padrão não vou alterar nada e vou dar um ok então ele está habilitado mas ele está desconectado por quê? porque eu preciso fechar essa conexão dentro do Azure agora que eu já tenho o meu passphrase aqui eu posso trabalhar com ele lá na parte do lado do Azure então eu vou voltar para o Azure agora do lado do RHaaS a gente já está com ele praticamente configurado onde que eu vou agora? dentro do Virtual Network Gate eu vou na parte de connection e eu vou criar uma conexão então voltando aqui nas nossas requisitos já temos o Virtual Network já temos o Gateway de subnet temos o Virtual Network Gateway temos o Local Network Gateway e falta apenas o VPN Connection somente esse cara para que a gente finalize a nossa configuração então a gente vai voltar para o Azure dentro do Azure eu vou adicionar este connection então como é que vai ser o nome desse connection vai ser VPN to local que eu sei que é um Prime pessoal muito importante muito aluno já estava fazendo laboratório e dava erro quando chegava nessa parte por um detalhezinho que não se atentava o que ele está pedindo para mim aqui ele tem que pedir para mim qual é que vai ser o meu tipo de conexão e notem que ele está pedindo como se fosse um Virtual Network Gateway por que pessoal porque o padrão que ele vem é VNet para VNet e a gente não vai usar VNet para VNet a gente vai usar Site to Site olha quando eu boto Site to Site o que ele pede com quem você vai conectar com o meu Local Network Gateway que é o que está representando a minha rede on-premise só que o padrão vem VNet to VNet e o pessoal ficava aqui muitos alunos falaram Rafael eu deletei recriei o meu Virtual Network Gateway é esse detalhezinho tem que mudar não é opção padrão Site to Site aí sim vai aparecer o meu Local Network Gateway que eu vou utilizar detalhe muito importante olha aqui qual é o meu Shared Key agora eu vou ter que trazer o meu Shared Key aqui aquele número maluco que eu coloquei lá copiei e está aqui ele olha o protocolo IKV2 pessoal IKV2 tem que ser o IKV2 lembrem senão ele vai dar problema está lá o nosso Shared Key o nosso Research Group e vamos dar um OK ele vai criar o nosso Connection a partir do momento que ele vai criar esse Connection ele vai aparecer o status de como está essa conexão e quando ele fechar a conexão ele vai aparecer o que já está trafegando vai aparecer qual é o tamanho do tráfego que já teve então aqui ele vai começar com o status desconhecido até que em alguns minutos ele vai levar para atualizar depois que ele atualizar o que vai acontecer ele vai mostrar se ele está conectado ou desconectado ele leva alguns minutinhos aqui para fechar essa conexão aqui os dados que vão estar entrando os dados que vão estar saindo dessa minha conexão aqui o IP com quem eu estou conectando o IP da minha máquina da minha rede de 1primacy certo então a partir desse momento aqui é onde eu vou ter o status ele está como desconhecido a gente vai voltar lá no nosso servidor de Haas que ele está aqui como desconectado vou dar um botão direito vamos tentar dar um Connect vamos ver se ele vai conectar tentando dar o Connect olha ali pessoal conectado ou seja o R-Haas já conseguiu conectar ele já entendeu que ele está conectado o R-Haas sempre vai rápido ele mostra rápido que está com a conexão ativa o Azure que vai levar aqui mais 1 ou 2 minutinhos para atualizar o status de conexão certo depois a gente já vai ver que mesmo sem a gente fazer nada ele vai ter um pequeno tráfego entre essas duas conexões aqui certo pessoal isso aqui é muito legal download configuration a gente pode baixar as configurações que a gente fez no nosso lado do Azure quando que isso é importante quando você está fazendo implementação muitas vezes não é você que vai estar fazendo implementação do lado on-premise certo você vai ter uma equipe daqui um pouco de infraestrutura de network que vai cuidar do seu firewall do seu Cisco do seu palo alto do que seja do tipo de dispositivo que você utiliza então geralmente é uma equipe de infraestrutura de redes que vai cuidar dessas configurações então se você estiver tendo problema ou até mesmo para você mostrar essas configurações foram as que eu fiz dentro do Azure a Microsoft disponibiliza o próprio fabricante disponibiliza modelos de como você configurar a VPN então você tem aqui esse download configuration você pode escolher qual é o vendor que você vai conectar no seu ambiente on-premise por exemplo posso ser um genérico se eu não tiver nenhum desses aqui Cisco janeper então vamos dizer que é um Cisco selecionei o Cisco ele vai pedir uma família se vai ser a ASA o que vai ser vou dizer que é um ASA por exemplo versão de firmware até pessoal para você ver se é um dispositivo mais atualizado ou não é um dispositivo mais antigo selecionei se eu não estou em nenhum desses eu posso escolher um genérico certo pessoal mas aqui ele já vai estar mandando modelo propriamente dito para o Cisco vou dar um download e olha que bacana ele vai mostrar todas as configurações aqui que a gente tem feito e o que pode ser necessário a gente estar utilizando olha só então ele está mostrando as versões de configuração Cisco ASA e o que a gente configurou connection name tudo que está sendo configurado qual é o tipo de nome de conexão olha só qual é o tipo do meu local network gateway tudo que a gente tem o IP do meu dispositivo no Azure o IP do meu dispositivo on-premise quais são as redes como é que eu configurei a parte de rede galera tem praticamente tudo o tipo de criptografia que eu estou utilizando isso é muito importante o meu shared key você tem que passar esse documento para o pessoal de redes para o pessoal conseguir bater as configurações existem dispositivos que a gente não tem o modelo padrão configurado na interface gráfica já peguei várias vezes configuração que a gente tem que pegar e está utilizando por exemplo uma configuração por linha de comando que você tem que configurar a sua linha de comando para conseguir criar esse tipo de conexão acontece pessoal nem todos estão por padrão ali alguns dispositivos são diferenciados não está nas configurações padrões do Azure e tem que ir para a linha de comando então aqui tem todas as configurações que você tem que passar para a sua equipe de redes para facilitar o modelo para que os dois lados possam estar entendendo quais são esses requisitos e a maneira que a gente tem que estar trabalhando ok então é muito importante é muito interessante aqui esse tipo de de download de configuração que a gente tem certo vou voltar aqui vamos ver se ele já mudou o nosso status aí galera conectado fechou a conexão para os dois lados então nos dois dispositivos vamos ver se ele já está trafegando alguma coisa já tem um pequeno tráfego já entrou um pequeno tráfego isso que é importante quando ele conecta por menor que seja o tráfego ele vai mostrar que algum pacotinho trafegou de um lado para o outro então a gente está com a nossa VPN fechada o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer um teste certo a gente vai testar a conexão de um lado para o outro ou seja do nosso firewall para a nossa VM que a gente criou no Azure com o IP privado dessa VM vamos ver como é que era o IP privado da nossa máquina vamos vir aqui no home vamos vir aqui em virtual machine se não me engano é o 10.004 VM Azure 10.004 então a gente vai tentar uma conexão direto para essa máquina vamos vir aqui na máquina do RAS vamos tentar fazer uma conexão remota aqui pessoal vamos ver se ele já vai estar liberado 10.004 vamos dar um connect olha aí galera chamou usuário e senha vamos ver se ele vai fechar essa conexão pedir o certificado aqui ok olha aí galera conectando tá olha que bacana fechando a conexão para o nosso ambiente via VPN pessoal ó IP interno essa máquina é a máquina lá do Azure máquina que não tem IP externo então tá trafegando via VPN tá então a gente viu que a VPN tá funcionando ó o IP config lá ó 10.004 beleza então estamos trafegando via VPN tá vou fazer o que aqui ó vou dar um desconect vou desconectar minha VPN tá vamos dar um desconect na VPN ele vai ficar provavelmente tentando reconectar ó porque a gente colocou a conexão persistente ó então isso é legal se a gente tiver algum tipo de queda ele vai tentar fazer a reconexão automaticamente tá ó desconectado reconectando por que isso? porque a gente colocou como persistente tá vamos ver se nessas quedas ele manteve a máquina manteve a máquina funcionando agora o que a gente vai dar aqui ó vamos dar um disable dei um disable vamos pra nossa máquina aqui ó ó tela preta já pessoal perdeu a conexão já tá perdeu por que? porque a gente desabilitou o tráfego de VPN então aqui a gente valida com certeza a gente tá rodando esse tráfego via VPN ó já deu a mensagem de perder conexão vou voltar de novo aqui vou dar um enable enquanto ele tá tentando discar a gente pode testar via via algum outro comando fazer algum outro tipo de teste pode galera não precisa dá pra fazer outros tipos de teste aqui de conexão a gente poderia usar aqui um um teste connection um ping mesmo né só que o que que acontece pessoal se a gente mandar ó lá tá conectando já eu dei o enable ele tá conectando o que que acontece pessoal se a gente usar o o teste connection ou um ping ele vai dar erro agora por que? porque a gente tá com o firewall da máquina habilitado tá e com o firewall da máquina habilitado ele não vai funcionar já deu o connect aqui pessoal ó já fechou de novo vamos ver se a máquina conectou automático deixa eu baixar a janela aqui ó já voltou já reconectou automaticamente tá então eu poderia fazer algum outro teste mostrar uma coisa bacana aqui a gente pode dar um ping por exemplo ó ping 10.0.0.4 não foi por que que não foi pessoal porque a gente tá com o firewall da máquina habilitado tá muitas vezes a gente não quer conectar na máquina como é que eu poderia fazer pra desabilitar o firewall dessa máquina aqui diretamente no Azure tá então pra você se você não quer ah não quero conectar na máquina o que que a gente pode fazer ó a gente pode vir aqui na máquina aqui na VM um item que é bacana direto aqui na VM e a gente tem essa opção aqui ó run command e aqui a gente pode desabilitar via PowerShell ó já existem alguns PowerShell padrões aqui que a Microsoft coloca ó um ipconfig um rdpsetting alguns itens mas a gente pode clicar aqui pra rodar um comando PowerShell e disparar qual o comando que a gente quer tá então eu vou pegar aqui eu vou largar um comando pra ele desabilitar a parte de firewall da máquina galera tudo que for de comandos aula de hoje não tem muito comando tá pouca coisa mas nas próximas aulas quando a gente for falar de AKS principalmente da parte de terraform a gente vai deixar disponível no nosso site uma área pra vocês baixarem todos os scripts que a gente vai estar utilizando inclusive esses aqui mais simples então eu vou mandar rodar aqui ó dei um run ele demora um pouquinho pra executar tá pessoal mas eu não preciso conectar na máquina certo não preciso conectar diretamente por aqui ele já vai funcionar eu vou voltar lá na nossa máquina então daqui um pouquinho esse ping provavelmente vai começar a funcionar se a gente tiver com a nossa VPN conectado tá certinho aqui conectado porque a gente tá na máquina então é só pra gente desabilitar remotamente nesse ping então daqui um pouquinho ele já vai funcionar ele demora um pouco pra rodar ó ele tá ainda em execução após isso vocês vão ver que o ping provavelmente vai estar funcionando as máquinas por padrão sempre vem com o firewall habilitado então por isso que a gente não consegue rodar o ping o RDP já vem habilitado por padrão porque o formato da gente conseguir conectar quando a gente cria a máquina no Azure a gente não vai ter uma console de conexão a gente precisa trabalhar com o RDP propriamente dito certo vamos só esperar que ele executar como eu falei ele demora um pouquinho pra rodar ainda tá em execução mas daqui um pouco ele já vai funcionar a gente tem que dar um stop também pra ele começar a pingar novamente galera então voltando aqui no nosso PPT a gente já validou que a conexão funcionou né então a gente conseguiu criar os 5 itens aí que são importantes pra que a gente possa estar trabalhando com a nossa VPN site-to-site utilizando um ambiente de Azure fazendo esse tipo de simulação como se fosse um ambiente on-premise tá isso é muito bacana e como eu já comentei com vocês é a forma que eu acho mais prática de vocês estarem trabalhando no ambiente de vocês estarem fazendo esse tipo de configuração num lab pra ter segurança pra implementar no ambiente de produção ou se alguém quer estudar pra prova também VPN é um conteúdo que cai bastante principalmente na prova de Z104 a prova de administração cai na Z304 também então vale vocês utilizarem esse tipo de configuração aí pra montar o próprio laboratório de vocês tá rodando ainda como eu falei é bastante demorado pra rodar o script tá vou deixar ele rodando lá daqui um pouquinho ele já finaliza enquanto ele tá rodando ainda pessoal deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui em outra guia eu vou aí no virtual network gateway aqui mesmo só pra mostrar pra vocês a gente tem umas opções que são interessantes o reset por exemplo o que que é o reset o reset é uma opção da gente como se fosse reiniciar esse dispositivo de VPN tá a gente sabe que muitas vezes tá configurou fez tudo que podia não tá comunicando não tá fechando a comunicação então você pode utilizar essa opção de reset é um reset mesmo do dispositivo de virtual network gateway tá às vezes é necessário resolve algum tipo de problema é um equipamento pessoal do outro lado apesar de estar cloud ele é um dispositivo então muitas vezes a gente precisa reiniciar o dispositivo dependendo do problema que a gente possa vir a ter outro ponto que o pessoal geralmente pergunta como que eu faço pra testar se tá certo se tá dando algum log de erro alguma coisa é o VPN troubleshooting tá dentro do VPN troubleshooting a gente consegue mandar rodar tá eu preciso ter um storage account configurado tá eu preciso ter eu não não tenho nenhum storage account criar um container né um blob ali dentro e a partir dele eu posso marcar aqui as minhas configurações de VPN e eu mando dar um start troubleshooting ele vai levar ali em torno de uns 5 minutos aproximadamente rodando coletando dados e aí você vai vir aqui no status como a gente não tem problema provavelmente ele daria informação de que a gente tá sem erro nenhum tá mas se a gente tivesse algum problema de não conectar ele vai passar algumas informações mais relevantes vai passar alguns actions que você pode seguir também pra tá trabalhando e tentando fechar sua conexão de VPN descobrindo aonde você pode estar com esse problema esse mesmo VPN troubleshooting você pode buscar ele na parte do network watcher tá network watcher aí pra quem não tá acostumado é a parte de monitoramento de tráfego de rede ó dentro do network watcher eu posso usar o VPN troubleshooting tá então é importante galera se a gente tiver tem que ter um storage account é bem simples só criar o storage account um blob não container marca as duas opções dá um start que ele vai trazer essa configuração pra você e vai ajudar a você validar o que você pode tá tendo de erro aí na sua conexão de VPN tá aqui ainda tá completo vamos ver se ele já liberou aqui nosso ping olha lá pessoal liberou o ping ó tá então uma opção bacana aí um item simples mas pra quem ainda não tá acostumado você pode executar os comandos direto da console do Azure não precisa tá conectado na máquina certo então a gente pode usar também o test connection que é o que a gente brinca é um um ping avançado aí né dá pra utilizar ele também é bacana deixa eu ver o que eu coloquei aqui errado ah tá com eu botei target name a gente não tá trabalhando com o name deixa eu só remover aqui o target name pra ele fazer o opa o que eu botei ali esqueci de botar pv4 esqueci de tirar o ipv4 aqui também tá o teste connection é um ping digamos assim modernizado né só tô dando um teste connection simples mas você pode utilizar ele com diversos outros parâmetros pra testar outras portas e assim por diante tá galera então com isso a gente finaliza e fechamos a nossa conexão de vpn vpn tá tudo certo vou desabilitar aqui mais uma vez só pra gente garantir que tá 100% funcionando via vpn daí o disable na vpn já perdemos a comunicação beleza então é um conteúdo que o pessoal geralmente pede bastante eu optei por trazer ele na nossa semana parte o nuvem porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão fazendo laboratório a conseguir ter uma assertividade e validar realmente na prática isso funcionando trouxe o R-RAS porque eu acho que é o modelo mais simples de você implementar mais rápido e prático você pode utilizar outros tipos de tecnologia mas acho que o R-RAS vai dar uma simplicidade uma velocidade pra você montar os seus laboratórios certo galera muito feliz de ter começado a nossa semana parte o nuvem com esse conteúdo amanhã live às 20 horas no nosso canal aí nosso canal partiu nuvem se você não está inscrito se inscreve no canal deixa um joinha aí se você curtiu o nosso vídeo e amanhã vai ser ao vivo então quero todo mundo presente quero ver a interação da galera a gente vai falar sobre app services conteúdo de servidores serverless ou seja a gente trabalhando aí com aplicações no formato plataforma como serviço vai ser muito bacana então a gente vai ir um pouco mais pra área de dev digamos se a gente não vai desenvolver nada mas é uma área mais de suportar aplicações num formato mais moderno saindo um pouco da infraestrutura como serviço que é o que a gente tem tentado trazer e que nesses três dias de live a gente vai estar tentando trazer pra vocês também com a parte de AKS e a parte de infraestrutura como código beleza? galera muito obrigado pela presença de todos muito feliz de começar aí essa semana eu acredito que vai ser um conteúdo muito bacana pra todos vocês e eu espero que vocês estejam gostados aí estejam tão empolgados quanto eu pra essa semana de muito conteúdo grande abraço a todos galera tchau tchau